Música Olá você, tudo bem? Hoje é 6 de agosto, estamos aqui no Horto Municipal da Cidade Baixa que fica precisamente no Alto do Bonfim, entrada do Belvedere aqui vai ser dada hoje a ordem de serviço e a requalificação de toda essa extensão e daqui a pouquinho nosso prefeito de Salvador vai estar aqui e a nossa TV Lins Vídeo, estou ligado na TV Salvador vai estar levando todas as imagens do que vai acontecer aqui pega lá Luciana Placa da requalificação do Horto Municipal da Cidade Baixa Bom, como eu falei para vocês, estamos aqui no Horto da Prefeitura Municipal de Salvador Cidade Baixa, que fica precisamente aqui no Alto do Bonfim daqui a pouco o prefeito está chegando para a construção do Centro de Interpretação da Mata Atlântica e vamos estar entrevistando muita gente boa aqui, já está presente o prefeito bairro aí, Fábio da Mata, já está Julião aqui está Vinagre, que é um representante da Cidade Baixa também aqui tem muita gente bonita, tem o nosso secretário da CECIS aqui secretário de sustentabilidade e daqui a pouco eu volto com essa matéria para você é chegada do prefeito Bruno Reis a melhor gestão, é que mais trabalha no Brasil o povo ama o prefeito, é o povo aplaudindo, o povo abraçando o povo querendo chegar até Bruno Reis simplicidade é o que mais tem Bom dia prefeito, bom dia a todas e todos aqui veja, eu vou falar pouco porque eu acho que as imagens e o vídeo que nós trouxemos aqui eu acho que lhe dão a dimensão total do que é o projeto eu poderia dizer que ele é um projeto de um orto onde nós somos, ou seja, a CECIS inclusive vai produzir aqui a partir da sua, eu não posso nem falar de recuperação porque praticamente esse orto foi totalmente destruído mas assim, é de uma nova construção de um orto que pelos cálculos da própria CECIS deve gerar, produzir a partir de agora cerca de 12 mil mudas onde se produzia no passado cerca de 2 mil então assim, é um grande avanço, é um grande e é de importância grande aqui na cidade de Salvador num lugar que poucos conhecem dentro da ida de uma, da Mata Atlântica do que a gente tem aqui de Mata Atlântica e nós começamos a fazer esse projeto por isso eu agradeço não só a CECIS, a Mastem mas também a André Fraga foi quando nós começamos a trabalhar o projeto é um projeto bonito que não só vai acender a produção de mudas mas também a gente está propondo aqui foi a proposta coletiva de uma biblioteca, de uma área para poder ter capacitação de expulsão da questão ambiental enfim, é um grande projeto aqui dentro da cidade de Salvador Bruno Reis, Bruno do Povo Bom dia, minhas amigas e meus amigos estamos hoje aqui no Bofim para dar início a mais uma importante obra uma obra estratégica para a cidade que hoje é referência no Brasil e no mundo na área de resiliência sustentabilidade meio ambiente e preservação da natureza os amigos, parceiros do PV a exemplo de André Fraga vereador de João Resch que é nosso diretor e é filho aqui da Pedra Furada né, irmão? estava me dizendo você é pivete do Calabá e eu sou daqui da Pedra Furada mas no passado a cidade não discutia esses temas quais eram os temas que se discutia em Salvador era garantir que a cidade não ficasse esburacada como estava que pudesse ter ainda alguma iluminação que pudesse fazer a coleta de lixo que funcionava de forma irregular a cidade com seus pontos turísticos todos deteriorados não conseguia fazer o mínimo imagine pensar em políticas públicas de preservação do meio ambiente nós mudamos essa realidade nos últimos anos eu poderia, gente passar aqui a manhã toda falando de projetos programas iniciativas e obras como essa que fizeram com que Salvador se tornasse uma referência como eu disse internacional temos parcerias com diversas instituições Fundação Rockefeller C40 inclusive todos encontros que tem no mundo nas COP nas conferências mundial no clima Salvador sempre é convidada para apresentar os seus cases de sucesso diversos programas e projetos que estão sendo copiados por outras cidades inclusive cidades fora do Brasil isso confirma o que pra gente é uma prioridade nós queremos progresso queremos desenvolvimento a gente sabe que progresso e desenvolvimento gera emprego e renda reduz as desigualdades sociais faz com que a gente possa ter uma cidade mais justa mas há sim como equilibrar com sustentabilidade o grande segredo está em você crescer se desenvolver e preservar o meio ambiente Orlando Talício 40 de obras Vigília o presidente da Desau Tânia Scofield que elaborou esse projeto a fundação Zegorio de Matos todas as obras todos os projetos da prefeitura sempre há uma preocupação para a manutenção das árvores é óbvio que alguns deles elas tem que ser transplantadas tem que ser replantadas mas tem essa preocupação sempre com a compensação ambiental a gente tem muito orgulho de dizer que nesses últimos anos nós plantamos mais de 70 mil novas árvores em São Paulo e estamos hoje dando um passo mais importante esse horto antigamente não existia mais era um espaço aqui abandonado então é um novo horto municipal que vai ter aqui o centro de interpretação da Mata Atlântica os especialistas já falaram aqui a vereadora secretária Marcele Moraes o vereador que tem como bandeira de grupo da sua vida a defesa do meio ambiente André Fraga também já falou sobre o centro sobre a sua importância sobre as atividades que nós vamos ter aqui então aí as imagens as imagens valem mais do que em qualquer palavra a gente vê o resultado do nosso trabalho como é bom subir aí a colina sagrada e ver toda a requalificação que nós fizemos aí você chega aqui na praça Madre Maria Clara a praça aqui em frente ao convento Maria Clara aí você olha pra placa obra feita em 2002 há 21 anos atrás na época da gestão do prefeito em Bassaí e há muito tempo a comunidade pedia requalificação recuperação total e aí já estamos em obra ainda aqui no mês de setembro eu volto aqui pra gente inaugurar a nova praça a gente vai mais um pouco aqui pra trás e chega no hospital Sagrada Família você vê lá atrás Salvador não tinha um hospital quando a gente tomou a decisão o ex-prefeito da SEMINETO de fazer o primeiro hospital municipal vamos dizer você é doido não tem condições Salvador não tem dinheiro pra tu chegar um hospital tá lá funcionando na boca da mata esse hospital aqui gente o Sagrada Família desde a pandemia a gente assumiu ele e essa semana segunda-feira fechamos um acordo e estamos indenizando o período da requisição administrativa e alugamos o hospital todo por 200 mil reais por mês e aqui será o segundo hospital da cidade de Salvador já estamos sonando realizando cirurgias eletivas mas a prefeitura vai fazer também um grande projeto de recuperação restauração em breve a gente vai voltar aqui pra inaugurar esse mês de setembro eu estou lançando a licitação da primeira maternidade o hospital da criança de Salvador lá no hospital de Salvador que nós desapropriamos um trabalho sério dedicado onde a gente briga aqui por cada real meus dirigentes aqui sabem minhas lideranças todas que me acompanham então Romeu tudo bom irmão contundido né Vinagre estamos juntos Fabão que é o subprefeito aqui da cidade de Baixa Cabrocha essa grande liderança o nosso pastor da favela grande amigo Alexinho e Demetro é lá de outra região mas estou hoje aqui garipando Rosenberg também Florival já está mais perto aqui que é uma conexão entre Plataforma e Península e Itapaz de Pana já semana que vem já convidar vocês aí porque eu estou aqui hoje véspera do feriado segunda-feira eu volto de novo não é isso vamos inaugurar a feira do cortume segunda-feira porque eu já recebi o vídeo hoje está pronta a feira do cortume ficou linda para a gente inaugurar ali na Luiz Maria na entrada do subúrbio então já estou marcando aqui Vimberto segunda-feira de manhã todos vocês convidados para voltar de novo aqui aliás eu ia passar logo um feriadão aqui na cidade de Baixa porque aqui é um dos lugares mais bonitos da nossa cidade pedir a proteção do nosso senhor do Bonfim para iluminar para proteger a nossa cidade então como é bom chegar na véspera de feriado anunciando boas notícias e retomar já semana que vem com obras importantes entregas importantes em Salvador e tenho certeza que há sim quando você prioriza quando você trabalha condições de equilibrar progresso com sustentabilidade é esse o nosso objetivo e juntos nós vamos construir um Salvador cada vez melhor bom dia a todos um bom feriado e fiquem com Deus comunicação oficial prepara os aparelhos de celular porque nesse exato momento o excelentíssimo senhor prefeito da capital prefeito de Salvador mais uma vez nada melhor do que esse ordem de serviço essa Mata Atlântica é um orgulho para todo o povo quero fazer essa pergunta para o senhor o senhor falou sobre o hospital Sagrada Família o senhor pode dar mais detalhes para a gente? Bom, primeiro estamos aqui hoje para dar início às obras de implantação do novo horto municipal aqui nós vamos ter um centro de interpretação da Mata Atlântica sem sombra de dúvidas será o principal equipamento de preservação da Mata Atlântica da nossa cidade a Mata Atlântica é tão importante para a gente equilibrar o desenvolvimento o progresso geração de emprego e renda mas o crescimento de forma sustentável preservando o meio ambiente queremos ampliar a existência da Mata Atlântica em nossa cidade e esse horto vai produzir mudas para isso vai qualificar pessoas para isso vai ajudar na conscientização da preservação da Mata Atlântica cultura essa que tem que ser de todo cidadão solteropolitano nessa manhã também fiz anúncios importantes volto aqui segunda-feira para entregar a feira do curtume que já está pronta falei da parceria da locação do Hospital Sagrada Família então ele agora funcionará de forma definitiva fechamos um acordo segunda-feira então vamos indenizar a requisição administrativa e fizemos a locação para ampliar inclusive o hospital o hospital hoje que em parceria com as obras sociais Irmã Dulce nós já estamos realizando cirurgias eletivas atendendo diversos pacientes que estão nas nossas roupas e com essa parceria com essa locação nós vamos fazer uma reforma ainda maior no hospital vamos ocupar o hospital todo e oferecer mais leitos oferecer mais atendimento à saúde da população vejam vocês será aí o segundo hospital municipal o terceiro já ainda esse mês de setembro que é o hospital da criança com maternidade com atendimento de urgência e emergência nós vamos soltar a licitação desse mês minha meta é dia 20 essa licitação está na rua para a gente poder no ano que vem estar inaugurando o primeiro hospital da criança de Salvador além disso a gente falou um pouco das obras aqui do Cantagalo que estão em plena execução também de todo em torno da igreja dos alagados então temos obras importantes aqui na cidade baixa que estão melhorando e fazendo com que as pessoas melhorem ainda a sua qualidade de vida que é o objetivo maior do nosso trabalho estou com ela gestora da fundação Mário Leal faz os projetos super audacioso todo mundo gosta vou fazer uma pergunta para a senhora há quanto tempo tem a senhora já acompanhando esse projeto da prefeitura 10 anos esse ano 10 anos estou comemorando 10 anos na prefeitura e fazer outra pergunta para a senhora qual o projeto que a senhora mais gostou de ter feito eu diria que são vários mas como eu estou aqui na colina do Bonfim eu não posso deixar de ressaltar a importância do projeto aqui do Bonfim esse é o que marcou não é o que marcou mas como eu estou aqui ele é um marco tem vários na cidade que eu acho que são projetos excelentes mas esse aqui é um marco então quero te parabenizar pelos seus 10 anos dizer que TV Lisvide estou ligado na TV ama você e os seus trabalhos viu que Deus abençoe amém obrigada estou aqui com o senhor Orlando superintendente da Sucope Sucope que tem feito um trabalho extraordinário com o prefeito de Salvador mas hoje é um dia super feliz com a ordem de serviço hoje dessa Mata Atlântica na Cidade Baixa hoje nós estamos o prefeito estará dando a ordem de serviço para a reconstrução do Horto Municipal são 3 prédios a obra é em torno de 7 milhões e meio e nós vamos levar 10 meses para a conclusão vai ser realmente um projeto muito bonito certo feito pela fundação e eu tenho certeza que a população de Salvador quando tiver esse espaço pronto esse equipamento pronto vai gostar bastante será um ponto turístico mais um para a cidade de Salvador só quem ganha com isso é a Colina Sagrada com certeza que é um lugar bonito exatamente a vista né é de onde vai ser implantado para a Bahia de Todos os Santos a pessoal vai ver que vai ser fantástica então fica tudo na surpresa daqui a pouco eu volto TV de Vida para você estou ligado na TV continuando essa matéria maravilhosa falando de Mata Atlântica nada melhor que ele que é diretor da SESIS João muito bem vindo aqui a este lugar que é o seu lugar que é a sua terra que é a sua morada todo mundo tem um carinho especial por você na cidade de Baixa qual é o mistério João? Obrigado primeiramente assim eu acho que é saber lidar com o individual eu acho que a gente tem que ter quando a gente se coloca no lugar das pessoas a humanidade melhora e aqui também faz parte desse processo esse zelo com essa área aqui que é nossa região então a gente tem um carinho especial mais um equipamento que o prefeito Bruno vai entregar agora dispor esse espaço para a comunidade para os visitantes fazer o link com a comunidade católica aqui da região o caminho da fé enfim é um momento aqui que a gente vai celebrar essa ordem de serviço para a obra de certa forma começar de fato e esse equipamento ser entregue o quanto antes e ser colocado à disposição a contemplação da Mata Atlântica a educação ambiental tudo nesse contexto nessa área aqui maravilhosa que tem um boção de área verde aqui na cidade de Baixa como é que faz para que a pessoa tenha acesso a essa localidade? assim que a obra estiver pronta entregue vai ter acesso livremente aqui gratuito então ele vai ter contemplação aqui vai ter acesso tranquilo para usufruir do espaço pode pegar uma planta levar para casa ou pode pedir como é que faz? nós vamos ter um viveiro para mostragem isso a gente está pensando de fato a gente pode fazer alguma atividade nessa linha de doação de mudas até para o cidadão ter a percepção da importância da Mata Atlântica que é nosso bioma então vai ter também aqui um viveiro para esse tipo de atividade pronto fico por aqui daqui a pouco eu volto com mais matéria para você não poderíamos deixar de entrevistá-lo Lourival Evangelista pai Lourival Evangelista filho e agora Lourival Evangelista Neto momento super especial hoje aqui nesse espaço que vai ser inaugurado né Lando? é isso primeiro uma honra uma satisfação estar aqui dando entrevista para você que é amigo da família de muitos e muitos anos aí vai o Bíblio o prefeito tem transformado o tédio em melodia principalmente a gente que vem vivendo tempos difíceis inspiração mental isso aqui é uma transformação eu que sou do subúrbio mas eu sempre digo o subúrbio e Península e Itapajipana são irmãs na simpatia na beleza no movimento cultural isso aqui é a cara da Bahia né então o prefeito tem dado atenção especial aqui a cidade baixa eu acho que isso aqui vai dar um norte principalmente no que se refere a transformação ambiental e Tânia eu acho que vai colocar uma pitadazinha da arquitetura da arquitetura de nossa cidade que matéria gostosa parabéns e quero lhe convidar quero convidar toda a equipe para ir lá no subúrbio a gente tem feito uma transformação na região do subúrbio já foi a nova orla da Almeida Brandão nós estamos fazendo as novas praças foram quase 4 milhões e meio em investimento da prefeitura na transformação da região de plataforma escada alto da Terezinha vem o Mané Dendê com 500 milhões de investimento então é investimento demais num curto período de tempo o Bruno vai deixar um grande legado posso dizer mais nada só vou ficar por aqui dizendo vamos estar lá no subúrbano mostrando tudo o que ele leva pra Bruno e que Bruno faz bom deixei pra agora esse aqui é o Fábio da Mata prefeito do bairro da cidade de Baixa hoje um dia super especial né Fábio essa é essa ordem de serviço foi a melhor coisa que aconteceu na sua gestão exatamente meu querido amigo São Brandinho nosso prefeito deu a ordem de sertão no nosso orto municipal aqui da Mata Atlântica que vai ser localizado bem nesse lindo bairro o Bonfim com essa vista linda e que só nós moradores de toda a cidade solteropolitana irá curtir essa essa maravilhosa obra a gente está aqui nessa obra também bem em frente aqui da praça do convento então cidade baixa sempre sendo bem contemplada pelo nosso prefeito Bruno Reis o melhor prefeito do Brasil esse é o nosso prefeito do bairro Fábio da Mata deixando aqui na verdade vou deixar até uma pergunta para o prefeito que eu não fiz ainda aqui na localidade da cidade baixa para que o povo tenha o acesso à prefeitura bairro faz o que? só precisa ir na rua Porto dos Machos sem número Ribeira é a nossa sede da prefeitura bairro precisa ir lá e ser atendido no serviço tem alguns serviços que necessitam agendamento mas indo lá a gente orienta e com certeza vai sair com todas as informações necessárias para conseguir o atendimento pronto fico por aqui TV News Vídeo acabando aqui essa hora de serviço da Mata Atlântica da Cidade Baixa